Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Mais uma empresa nacional chega ao mundo dos smartphones. Aqui pelo Eu Testei a gente já passou por outras marcas como a Gradiente, Multilaser, Positivo e tantas outras. Será que a CCI consegue se sobressair? Com uma linha de vários aparelhos, pretende se encaixar na faixa mais popular e conquistar aqueles que não gastam muito, mas que querem funções de smartphone. A seguir a gente vai ver aqui o Motion Plus SK351, um aparelho mais básico da empresa que conta com sistema Android e tela de 3,5 polegadas. Vamos conferir. O design. Ele é um aparelho bem simples, tanto no visual como no material. A construção é interessante, tendo um design típico dos produtos nacionais. Com o corpo todo em plástico preto, os detalhes ao redor da tela em vidro são brilhantes, aqui como já você pode ver, enquanto que as laterais e a traseira são emborrachadas. No lado esquerdo superior a gente encontra aqui os botões de volume, bonitinhos, enquanto que abaixo a gente só tem a conexão micro USB e aqui tem o lugarzinho para você tirar a capinha. Acima fica uma conexão de áudio aqui nesse canto e do outro lado um saliente botão de energia. Na frente, além da tela, a gente tem também a saída de som aqui em cima, sensores, quatro botões capacitivos do sistema que se iluminam quando necessário e o microfone que está aqui no canchinho. Atrás aqui ficam a câmera, uma saída de som e o logotipo da empresa, tudo centralizado. As arestas são arredondadas e embora ele pese 258 gramas, o que é meio ou pouco leve, ele fica bom nas mãos. Você pode, com ligeiro esforço, interagir com a tela utilizando apenas uma das mãos. Ligeiro esforço, não é tanto, tá gente? A tela. A tela tem tamanho de 3,5 polegadas, que é o mínimo para uma interação decente com o sistema. Com definição de 320 por 480 pixels e 160 pp de densidade, é praticamente impossível enxergar os pixels no display. Por quê? Porque ele é pequenininho, entende? Então, praticamente impossível, mas dá para ver. Na verdade, dá para ver sim. Ela não é muito brilhante, aqui ela está no brilho máximo, mas ela tem cores bem equilibradas, sem distorções. O legal é que a CCA já enviou o aparelho com uma película pré-instalada, que vocês podem ver aqui. Fica meio esquisito, mas ela está pré-instalada, o que evita ter que comprar uma e também ter que instalar, atividade que pode dar uma dor de cabecinha. Para o toque geral, há de se ter certa paciência, porque pode demorar um pouquinho para responder. Ou a gente pode clicar em alguma coisa errada. O mesmo acontece com os botões capacitivos que ficam embaixo da tela. Às vezes você clica e eles não querem saber de funcionar como a gente vê aqui agora. Funcionou agora. A digitação, quando feita com as duas mãos, funciona muito bem, porque a resposta háptica é bem forte. Então, a gente tem aqui a resposta praticamente digitadinho certinho, né? O hardware e o processamento. O conjunto de processamento, como todo o resto da SK351, é bem simples. A gente tem um chipset Qualcomm Snapdragon, MSM7227A, com GPU single-core de 1 GHz, GPU Adreno 200 e 512 MB de RAM. Embora seja um conjunto aparentemente fraco, ele dá conta do recado para as tarefas corriqueiras de um smartphone, como navegação na internet, redes sociais, checagem de e-mail, mensagens, bate-papos e até mesmo um ou outro jogo. Eu testei aqui o Angry Birds, a gente pode dar uma olhada aqui, foi difícil, ó. Na verdade, ele não quis mais instalar o jogo, foi esquisito. Então, eu acabei baixando para vocês verem aqui um outro jogo chamado Smash. Então, vocês podem ver aqui. Jogos mais simples, ele roda sem problemas, mas a maior parte deles ele tem um certo problema para... Isso aqui fui eu, gente, desculpa. Tem um certo problema para funcionar. Eles já nem instalam, na verdade. Na interação com o sistema, na passagem de navegação, ele até foi rapidinho, não tropeçou. Mas o que mostra que ele é realmente básico, fora esses erros que ele está dando aqui agora com a gente, que não querem voltar para Home. Vamos ver aqui. Eu não queria abrir a Play Store, gente. Ó, tá vendo? Às vezes ele leva alguns toques errados, é bem esquisito. Então, o que mostra que ele é bem básico foi os benchmarks. Eu não consegui rodar a maioria dos benchmarks que eu geralmente executo nos testes. O AnTuTu fechou direto na minha cara e só o quadrante, que é o mais leve de todos, conseguiu aferir o aparelho. Nesse app, o Smart pontuou 1.655 pontos, próximo ao Samsung Nexus S. De sensores, a gente tem acelerômetro, proximidade e luz. Nenhum outro ele quis funcionar. Ele se recusou a funcionar com qualquer outro benchmark. As conexões sem fio dele são até que completas. Além de ser dual-chip SIM, com dois chips normais, que pode ser GSM ou WCDMA e outros só GSM, ele tem Wi-Fi BGN, Wi-Fi hotspot, GPS com A-GPS. Nossa, tô só morrendo, né? Bluetooth 3.0. Esse conjunto de conexões é mais do que suficiente para o uso total desse aparelho, que é bem simples dessa categoria. O sistema operacional e a usabilidade. Para funcionar com o processamento mais fraco, o sistema Android aqui é o 4.0.4 Ice Cream Sandwich, gente. Existem ainda empresas que estão fazendo com Ice Cream Sandwich, ó. Faz tempo que vocês não viam isso aqui no meu testei, hein? Uma versão tanto quanto antiga do sistema, já que a gente agora tá na KitKat 4.4.2. Tinha uma atualização para o sistema quando eu liguei, que foi feita no cartão SD, mas não atualizou a versão. Quase não há interferências da CCA na interface e a maior modificação tá na barra de notificações, onde a gente encontra uma faixa com os sete prático atalhos, com Wi-Fi, dados, GPS, girar tela, brilho, Bluetooth, avião e mútuo. Abaixo dela ficam informações de data, aqui, e logo após a gente vem com as notificações do sistema. São cinco janelas na Home, que podem ser personalizadas com atalhos para aplicativos ou widgets do sistema de apps instalados. Abaixo das janelas tem uma faixa onde podem ser guardados atalhos para até quatro aplicativos. A área de aplicativos tem ordem própria, não segue alfabética ou qualquer outra lógica, então não pergunte o que ela faz, porque eu não sei. Ela até segue um pouco de uma ordem alfabética, mas nem sempre ela gosta de agir assim. Na parte das configurações, tem uma área específica para configuração dos dois chips, sim. Mas lá você apenas decide se cada chip está habilitado ou não, realizando outros ajustes aqui na seção de chamadas. A gente pode ver algumas coisas aqui, seleciona o SIM card, etc, etc, você pode gerenciar. Em som, você também define os toques para cada chip. Pessoas que nunca mexeram no sistema ou que são iniciantes em tecnologia não vão ter problemas para mexer nesse aparelho. É um sistema bem simples, com um pouco a ser mexido ou configurado, o que volta a ser o objetivo para o uso prático e não para a exploração de recursos e de tecnologia. Aplicativos. Devido ao pouco espaço interno, a própria CCR não colocou muitos apps na memória, sendo apenas 25. Há o básico, mas o conjunto geral permite o uso normal do aparelho para praticamente todas as funções a que é destinado. Do sistema, a gente tem, vou mostrar tudo, né? Temos alarme, um gerenciador de arquivos, vou até aproximar um pouquinho para vocês, calendário, calculadora, câmera, configurações Google, configurações, contatos, downloads, e-mail, galeria, Gmail, gravador de som e voz, o Google Atitude, locais, mapas, mensagens, música, navegador, navegador de novo, pesquisa, Play Store, o Quick Apps, rádio FM, telefone. O Atitude é um serviço que nem existe mais na Google e a gente não tem nem o Chrome nem o Google Plus. Ao menos os apps são todos utilizados e trazem o melhor da empresa. A CCR colocou poucas coisas extras no SK1. Além desse gerenciador de arquivos que a gente viu aqui, colocou um app de pesquisa direta no Google, já que não tem um app oficial da Google e um app de rádio FM. E a gente também tem esse Quick Apps aqui, que são algumas sugestões de download de jogos. A câmera. A câmera com sensor de 2 megapixels e zoom digital de 4x é apenas para registros corriqueiros, pois não tem muita definição. Faz imagens legais de paisagens bem iluminadas, servindo até para redes sociais. Mas para retratos, objetos mais próximos ou situações mais escuras, ele vai borrar bastante e apresentar muito granulado. Em ambientes internos ela foi mediana. Até retratou as imagens que precisava, mas sem a qualidade de um sensor mais poderoso. A interface da câmera, como a gente vê aqui, ela é bem simples e traz somente alguns ajustes. Na janela principal você pode mudar de foto para vídeo e também para fotos panorâmicas. Tem um atalho aqui em cima para a galeria, ajuste de zoom e um botão de disparo. Aqui nos ajustes internos você pode escolher o balanço de branco, aqui o som do disparador e a cena, que é automática e ação noturna. Aqui dentro do menu você pode ajustar coisas como o tamanho da imagem, detector de rosto, efeito de cor, faixa de frequência, para a TV não sair toda cheia de faixa quando você quiser. E tipo isso, esse Smart não tem câmera frontal. Música e mídia. O som externo desse Smart, ele é muito bom. Ele tem um volume bastante alto e até que não é muito distorcido e tem apenas uma pequena tendência aos agudos. Virado com a saída de som assim para cima, ele é bem alto, mas mesmo com a tela para cima ele ainda impressiona, já que tem pezinhos na saída de som, a gente tem uns pezinhos aqui, não sei se vocês veem, e vamos ver a música tocando. Então, ele é até que alto. Com os fones que acompanham o aparelho, que também servem de antena para o rádio FM, a qualidade cai porque são fones um pouco abafados, mas o som continua até que relativamente alto. A interface do player de música, como a gente vê aqui, ela é bem sucinta e de fácil aprendizado. Não tem qualquer ajuste de equalização, infelizmente. Para vídeos, eu consegui a reprodução de um deles apenas em definição padrão, no caso, 360 linhas, nem as 480 eu consegui, tanto no aplicativo como no navegador pelo YouTube. É uma tela que permite assistir bem a vídeos, não com extremo conforto, mas com certeza vai servir para quem pega transporte público ou deseja um equipamento discreto para se distrair. Bateria e armazenamento. A bateria de 1420 mAh teve uma razoável duração, e em uso normal do aparelho passou de 35 horas longe da tomada. Em uso intenso, como música, jogos e outros, por mais de 3 horas, tivemos duração de 5 horas. O armazenamento é um sério problema nesse aparelho. Com apenas 152 MB de espaço interno, a CCE tenta resolver o problema enviando junto um cartão microSD de 4 GB, mas isso não é o suficiente. Nessa versão mais antiga do Android, ainda é possível passar aplicativos para o cartão SD, então seria ótimo se você tivesse um microSD de 32 GB, certo? Nem tanto, porque sempre que um app é passado para o cartão de memória, uma parte dele precisa ficar na memória interna, e logo a gente tem a limitação presente de novo. Com esse espaço, você vai poder instalar uns 10 aplicativos de peso médio, e pode esquecer jogos maiores. Para você ter uma ideia, não havia espaço suficiente para instalar as atualizações dos apps do sistema, mesmo sem nenhum app extra instalado. Entretanto, o cartão que vem junto é de grande ajuda para os que vão contar apenas com ele para mídias, e ligam só para isso, como músicas, fotos, porque esses arquivos vão sem problemas no cartão. O que vem na caixa? A caixa é sucinta e traz todo o básico para uso. Além do aparelho, vou deixar aqui para vocês rodando, além do aparelho e sua bateria, a gente tem também um carregador com fio, cabo USB para conexão de dados, para trocar dados, temos os fones de ouvido que são bem simples, é melhor se você quiser comprar outro, eles têm microfone e botão para atender chamada, que é bom até, temos o cartão micro SD de 4 GB, tentar resolver alguns problemas não resolvidos, e temos também um manual de instruções que ensina o básico sobre Android, é bem interessante. Então, para quem é o SK351? No passado, a CCE tinha o estigma de não ser confiável, de ter produtos muito ruins, e pelo menos no quesito notebook ela já provou que mudou e tem produtos de qualidade, ainda mais recém-comprada pelo Oriental Lenovo, empresa que mais vende PCs no mundo. Com esses smartphones, a CCE mostra que ainda não pegou o jeito e apresentou aparelhos simples demais, mas que ainda podem ter seu público, uma vez que possuem baixo custo e sistema operacional completo Android. Para muitos, é o que dá para gastar, e melhor um smartphone simples do que um feature phone. Assim, o SK351 tem seu nicho, crianças, iniciantes, ou até mesmo os que simplesmente querem uma ferramenta barata para sair de casa, com dois chips sim, checar e-mails e fazer ligações. Vão poder considerar ele na hora da compra. Para os demais que são ligados em tecnologia, não é indicado. Eu realmente, vocês sabem que eu não costumo, não gosto de destruir aparelhos, mas aqui no caso, eu testei outros modelos da CCE, que são bem melhores que esse, e esse aqui eu realmente não recomendo. Ele deu muito problema com armazenamento interno, então ele não é muito recomendado para quase qualquer pessoa. Dá para você encontrar outros aparelhos com configuração melhor. Então, o que a gente tem aqui a favor? Ele aceita dois chips, sim, um aparelho barato, que está em uma média de R$ 250, e o som externo é bastante alto. No contra, o sistema é bem desatualizado, tem pouquíssimo espaço interno, e os recursos gerais dele são fracos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir. Por favor, compartilhem, dê joinha, etc. E nós ficamos então aqui com a resenha do smartphone CCE Motion Plus SK351. Tchau, tchau.